Vamos conhecer agora a história do Matheus Silva, um jovem quilombola de Feira de Santana, na Bahia, que com muita dificuldade conseguiu passar no curso de Medicina numa universidade pública. Reportagem da TVE, Bahia. A aprovação no curso de Medicina gratuito era esperada há oito anos, mas até receber esse resultado, Matheus Silva, estudante de escola pública, enfrentou dificuldades. Por conta disso, teve que tomar a maior decisão da vida. Eu devo me mudar entre novembro e fevereiro, então eu estou um pouco ansioso de me mudar para o Antônio de Jesus. Para se manter em Santo Antônio de Jesus por pelo menos cinco anos, na cidade onde irá cursar a Universidade de Medicina, o estudante realizou uma vaquinha virtual, que já conta com mais de 34 mil reais em doação. São sete anos de curso, né? Que é um curso um pouco litizado, então batei o gasto. Então, a segunda etapa agora é conseguir se manter e se formar no curso. Foram seis tentativas no Exame Nacional do Ensino Médio. Para ter a pontuação quase máxima na redação, precisou intensificar os estudos no turno oposto ao trabalho. Sem energia em casa, estudou na Biblioteca Municipal, que fechou na pandemia. Uma verdadeira maratona. Nós queremos, né, cada vez mais avançar nas políticas tanto de acesso como de permanência, como também da melhoria do ensino público, né, de forma que preparem os jovens para entrar na universidade, para que o caso de Mateus não seja um caso que se considere como exceção, mas para que nós tenhamos muitos Mateus acessando a UFRB e várias outras universidades públicas. É isso aí. Quem quiser ajudar na vaquinha do Mateus, papel e caneta na mão, acesse o site que aparece aí na sua tela. Música Música Música